O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos, o driver parou de responder sem aparente explicação. Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum. Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas de mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC informática. Descursamento sem compromisso e links na descrição. Ou etc. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí